Chegou o grande dia de colocarmos os dinossauros do Jurassic World de volta à vida, na nossa incrível série DinoCraft! Ok, ok, ok. Eu vou dar um breve resumo pra vocês, porque pode chegar pessoal novo no canal e ficar meio perdido. Na série DinoCraft, estamos criando um mega parque de dinossauros igual o do filme. Não tá ficando totalmente igual, mas a gente tenta. Tem até o sistema dos trilhos que funciona igual. Realmente funciona de verdade. E agora que o nosso parque tá ficando ótimo, eu comecei a mexer com o mod Reborn, que traz os dinossauros do filme Jurassic World. Pra quem já viu, porque tem o filme Jurassic Park, o filme Jurassic World, dentre outros. E a gente vai começar mexendo nisso agora. Porém, eu tava dando uma olhada e lembra nessa parte que eu falei pra vocês que eu ia colocar as criaturas congeladas? Eu acho que dá pra gente começar com esse projeto já, hein? Porque agora eu tenho o DNA dos répteis congelados. E tecnicamente, eu já consigo fazer isso. E o nosso giganotossauro já tá quase nascendo aqui. A gente já pode deixar ele pra começar a fazer a jaula. E a jaula que eu tava pensando em fazer, era utilizando os itens do próprio mod Reborn. Eu só vou ter que encontrar agora onde eu coloquei. Aqui tá no meu inventário, ó. São esses itens que a gente usa pra criar as jaulas do Reborn. É mais difícil de fazer? É mais difícil de fazer. Mas, vai ficar muito mais bonitinho. Então eu aproveito agora pra você se inscrever no canal, você que virou fã de DinoCraft. E deixa muito like, porque quanto mais like, mais episódios a série vai tendo pra vocês. E o emoji do dia vai ser esse baúzinho, meu chapéu de baú do Minecraft. Coloca aí um baúzinho ou algo parecido, tá? E lembra que eu falei pra vocês que eu ia fazer uma farm de cana-de-açúcar? Antes de eu sair do servidor, eu fiz uma farm do ladinho do meu laboratório. Porque ele fica farmando enquanto eu tô aqui mexendo nas coisas, entende? Só vou pegar uns blocos pra dar uma decorada ali melhor. Na verdade, eu vou usar o que eu já tô usando pra fazer os trilhos. Esse daqui mesmo. E ó, vamos ver como é que vai ficar. Vou fazer um caminho que interliga até aqui pelo menos, ó. E ficou assim. Eu vou explicar pra vocês. Essa farm, ela é literalmente automática. Eu coloquei um sistema com os observadores que eu fiz. E quando a cana-de-açúcar chega no máximo... Eu vou pegar uma aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha que bacana. Quando a cana-de-açúcar chega na terceira de altura, ele quebra tudo que tá perto. Fica vendo? E tecnicamente, farma sozinho pra gente. Eu só preciso ficar aqui. Olha a quantidade de cana que eu já farmei nesse tempo. Eu farmei pra começar a usar o Platinum de Bandage, igual vocês já sabem. Mas vamos lá. Vamos começar nosso objetivo de hoje, porque vai demorar pra fazer isso. Ah é, vou aproveitar e vou criar um baú só de item de mod. Esse daqui. Vou ficar organizado. Tá, a gente vai precisar ter esses três itens e a porta. Eu acho que a Laboratório Door eu já tenho. Eu posso pegar aqui. E a gente vai ter que fazer mais alguns desses. E também Headstone que eu vou precisar muito. Eu tenho que fazer esses três exatos itens. E pra fazer eles é só Headstone e Iron. Não tem muito segredo não. E Pedra Lisa. Eu acho que... Eu só não vou ter muito Iron. Mas se precisar, a gente pega um pouquinho com os garotos depois, tá? Vamos fazer uma boa quantidade desse daqui. Que se precisar de muito, a gente já tem. Mas o que eu acho que a gente vai precisar mais vai ser isso aqui, tá? Os cabos. Então dele eu vou fazer um tanto mesmo. Acho que dois packs vai ser necessário, não um. Deu pra fazer quase dois packs. E agora é bloco de Headstone. E pra finalizar, eu pego aqui as Cobolstone e transformo nessa daqui. Vai ficar muito bonita. Deixa eu ver se terminou. Pronto. Nossa, o Giganotossauro já tá preparado pra ele chocar. E esse mod, ele tem um Führer diferente. Vou mostrar pra vocês como é que é. É esse daqui, ó. É um pouquinho mais complicado de fazer, mas dá pra fazer. Cobolstone, baú e vai faltar Iron. E um arco. Será que eu tenho um arco? Cagada. Ih, eu vou ter que ter um arco inteiro, eu acho. Pronto, consegui um arco inteiro. Tá, eu vou precisar só de Iron agora. E as carnes cruas também. Tá, antes eu vou dar uma passadinha aqui nessa água. Porque os Giganotossauros do Reborn, eles precisam ter água dentro da jaula deles. Então a gente precisa colocar isso lá pra eles conseguirem beber. Senão eles morrem, entende? E eles têm especificações cada um deles. Que a gente vai ter que saber certinho. Quase que eu me esqueço. Eu tenho que fazer esse livrinho deles, que é importante. Porque com esse livro a gente consegue saber as informações. Igual esse de Ginopédia, do Fóssil de Arqueólogo. Pronto, peguei tudo que eu precisava. Vamos lá. Tá, deixa eu só preparar aqui que eu preciso pegar um pouco de cana de açúcar. Só um pouquinho pra fazer uns papéis. E vamos por partes. Primeiro eu vou ter que criar essa lã. Eu vou ter que juntar esses dois. Tá, a gente consegue juntar você e você. E criar você. E agora com isso a gente cria a nossa lã azul. Juntando os dois. E agora pra finalizar, eu acho que a gente coloca isso aqui no canto. Os três papéis e o osso no meio. É exatamente assim. Prontinho, criamos a nossa Dinopédia. Tudo preparado? Beleza, ficou de dia. Agora a gente vai ter que escolher o lugar aonde vai ser feita essa jaula. E eu tava pensando em eu fazer no lugar que eu não tô utilizando muito ainda em nosso parque. Essa parte. Sabe por quê? A gente pode aproveitar muito esses cantos e fazer uma parada legal. É até bom que deixa o parque um pouco mais vivo ainda, saca? Só que pra fazer aqui eu vou ter que tirar algumas árvores. Tipo, quase todas. Aí, agora ficou bom. E eu também vou ter que arretar um pouquinho esse lugar. Porque essa parte aqui, ó, tá aberta. Isso aqui é perigoso pro dinossauro. Não, o bom é que eu tô usando a própria terra do lugar que eu tirei pra recuperar aqui. É, dá pra começar já. Tá bem feio ali atrás, mas nada que a gente não arrume depois. Tá, vamos ver a distância dessa jaula pra essa. A gente pode começar colocando aqui, ó. E funciona assim, tá? Ah, eu esqueci de fazer esses negócios da parte de baixo. Ah, eu sou muito burro, véi. Tá, mas eu vou começar daqui mesmo. Vai ficar bem bacana. Eu espero que a gente tenha recurso suficiente pra isso, hein? Pra terminar pelo menos a jaula. Nossa, ficou complicado que esse negócio aqui é chatinho de colocar, hein, gente? Olha isso, é muito chato. Ah, eu tô começando a me arrepender disso. As jaulas aqui vão ser muito difíceis de fazer. Eu vou precisar fazer mais desse, então eu preciso de iron e redstone. Cadê? Eu vou lá falar com os garotos pra eles me ajudarem com isso. Que tá deixando a situação com o minério. Olha, os caras já tá mexendo com o negócio do espaço, né? Incrível isso. Caramba, vamos lá na caça de laço dele. Ô, o que você vem aqui, ó. Aperta aqui, ó, no foguete. Não aperta o espaço. Só aperta o foguete. Apertei. Aperta F. F? É. Caraca, isso aqui tudo é oxigênio do foguete? Tá abastecido tudo, véi. Tá, e como é que eu saio agora se apertar o espaço? Você aperta shift. Só roubando, apertando espaço, indo pra lua agora. Caraca, velho, os caras tão mexendo com os negócios do futuro aqui, meu irmão. O que é isso aqui, gente? Estão de máquina? É pra poder fazer oxigênio, pra fazer o fluido pra carregar o foguete. Faz sentido. E vocês já foram pra lá, né? Ah, é, vocês falaram pra caralho desse. O que vocês acham de me levar lá no próximo vídeo? Ó, dá pra... Não, tem um preço, né, mig? Vamos cobrar um valorzinho aí. Ô, vamos levar ele lá e deixar ele lá? Bora. Ó os caras, véi. Ó os caras. Boa ideia, hein? Nós vamos levar pra Marte, que pra Marte vai depois. Deixa ele cuidando dos nossos parques lá. Ah, é. É boa. Ô, gente, eu passei aqui rapidinho, porque, né, lembra que eu fiz um negócio pra todo mundo usar as máquinas do Reborn, sabe? E como todo mundo vai usar, é que eu preciso de uns itens, né, pra melhorar as máquinas. É, minérios. Minérios, iron, redstone, coisa assim, entendeu? Vem cá, eu vou te mostrar que o negócio me dá, me dá, me dá, me dá TP. Pra melhorar a máquina, entendeu? Não que eu vá usar pra mim. Aqui, aqui, aqui. Aqui, onde você tá? Que prazer, Crary. Tem todos os minérios que é possível aqui dentro. Nossa, mas nem tem minério aqui, eu passei essas horas. Ah, não, eu passei ontem, na verdade. Ó o cara. É, tem até diamante. Tu viu só, o cara nem olha, cara. Ó, a cor é lotada de diamante, meu irmão. Tá vendo isso, Big? Caraca. Cadê? Vocês tem área com vocês aí no inventário? No inventário eu não tenho, mas aqui tem. Eu acho que só tem lá nos baús. Vamos ver aqui, ó, peraí. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguns pra pegar. Aqui eu preciso muito de área pra fazer aqueles negócios do Reborn mod pra criar a jaula. Ah, aqui, ó. Dá TP no meu parque, tem um monte de iron, cara. Tem mesmo? Tem, tem, tem. Tá, vai lá, vai lá, que eu vou te dar TP. Deixa eu ver se a redstone tem também. Que a redstone também precisa. Aí, ó, peraí. Redstone não, a redstone tá escasso. A redstone tem que pegar lá embaixo. Nossa senhora, o Big me deu dois pecs. Eu já acabei com os dois pecs do time dado. Já foi tudo embora. Aqui, a iron aqui. Nossa, um pick aqui do nada de iron, velho. Só dá TP aqui que... Aqui tem o ferrinho, hein. Aqui tem o ferrinho. Que isso, mano, tem muito iron aqui, galera. Agora que eu comecei a ver, velho. Sim. Pô, Alex, aí tem outro planeta, hein, cara. Ah, não, mano. Literalmente. É que o Reborn mod é mais complicado. Tá sugando todo o meu tempo agora usar o Reborn. Olha aqui, vem cá, vem cá, rápido. Mano, vocês não estão ligando todo dia. Peraí, eu vou ter TP em você. Você deve estar melhor que eu ainda. Véi, eu peguei muito pack de iron ali, Romano. Você não está ligado? Ó, coloca no macerador aqui que o macerador ele duplica, tá? Um faz dois, olha aqui, ó. Será que é melhor colocar aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. É, claro, ele faz dois com um só. Ah, o Big One de aqui é que está aqueles upgrade. E como é que eu transformo isso aqui, iron? Eu vou pegar um pouco ali para eu botar ali. Pega lá, pega lá. Nossa, que da hora, velho. Nossa, perfeito, Romano, perfeito. Ou eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou deixar nesse baú aqui os iron que eu peguei. E aí você coloca no macerador depois? Ou tem como colocar automático? Não, tem como botar automático. Como é que faz? Aqui, ó. Só botar em cima. Aí dentro dele. Ah, mas não tem mais espaço. Aqui, ó. Ah, não. Tem que fazer o funilzinho, né, cara? Aí, ó. Agora vai rápido. Cadê? Eu acho que eu devo ter o funil. Só o problema é a energia. Aí, ó. Tá indo, ó. Tá vendo? Você não tem nenhum funil contigo aí, não? Aqui tem um monte de ferro aqui dentro das fornalhas, cara. Deixa eu fazer. Nossa, nem tinha visto na fornalha. Pera aí. Deixa eu fazer um funilzinho que eu prestei esse aqui automático. Daí bota um em cima e um embaixo. Véi, eu esqueci que como é que faz funil. Faz aí, Romano. Meu Deus. Eu esqueci o curfet. Caramba. Ô, cara, há cinco anos. Meu Deus. Ah, lembrei, 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 lembrei. E o cara tá fazendo funil, véi. Lembrei, 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 lembrei. Tá complicado, tá complicado. Dá pau aí, mano. Já faz mais um aí que eu já fiz o primeiro aqui, ó. Ai, meu Deus. Vou ter que pegar outro aqui, então. Tá aí, ó. Vou botar aqui em cima. Coloca ali em cima. Aí, ó. Automatizado. Boa, véi. Nossa senhora, eu tava precisando. Eles vão precisar de muitos também, tá? Pra fazer a jaula do Reborn. Só avisando já pra vocês uma vez. Obrigado. Vai demorar muito. Eu já fiz uma jaula do Reborn, não viu? Não vi, aí. Aqui, ó. Chega aqui. Vem cá, vem, vem, vem. Deixa eu mostrar aqui, ó. Calma aí, véi, que eu vou precisar pegar. Nossa, minha vitória tá lotada. Que agonia aí nisso. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Só um minuto. Vou fazer com o baúzinho. Vou colocar aqui pra deixar automático no macerador. Caraca, ele multiplica o negócio mesmo, hein, véi? Não. E aí, aquele depois a gente pode pegar e colocar na fornalha. Isso, já dá pra voltar até a fornalha aqui embaixo pra ela ficar... Não. Cê é burro, hein, Romano. Cê é burro. Ele quebrou o negócio ali, véi. No. A sorte que é fornalha. Aí, ó. Opa. Deixa eu ver a jaula que cê fez. Ali, ó. Pera aí, deixa eu botar aqui agora que eu vou fazer isso aqui, cara. Mas do Reborn? Do Reborn. É, ele fez lá, ó. Aonde? Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. É o final do corredor aí, a reto. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Lá, viu? Nossa, mas você fez com vidro, véi. Sim, mas é. Tem o vidro reforçado do Reborn também. Ah, mas vai ficar só de vidro. Tem o negocinho bonitinho pra fazer depois. E daí não dá pra ver o Dino quando tá passando por ele. Lógico que dá. Aí, ó. Fica tipo assim, ó, mano. Olha aqui, ó. Deixa eu te mostrar como é que ficaria. Olha aqui, ó. A grandezinha em volta, ó. Que bonitinho que fica. Mas então é o fio aqui, ó. Eu vou fazer a minha e eu te mostro como é que é. Ah, se ficar da hora, eu faço aqui também. Vai ficar da hora. Eu vou te mostrar, vou te mostrar. Pera aí. Eu vou lá terminar de fazer. Aí, gente. Agora que farmamos muito, muito minério. Vocês viram ali o sistema que os garotos fizeram tudo pra pegar o Ario. E eu tava aqui sofrendo com o Ario. Esse ano aqui tem milhões lá. É, beleza. Mas tá bom. Agora eu posso vir aqui, ó. E eu vou ter que colocar a Cobo Stone. Porque eu vou precisar de muita Pedra Liza também. Então vamos colocar todas elas pra assar aqui já. Na nossa fornalha super roubada de rápida. Porque eu preciso da Pedra Liza. Tem seis Pedra Liza aqui já. E também eu vou precisar de algumas Pepititas de Ouro. Tá, vamos ver o quanto que vai dar isso. Vou colocar Redstone. Giacablau. Pepita. E... Aê, não tem que dar muito. Doze! Ah, faltou Pedra Liza. Já tem 27 aqui. Rapidão. Vamos ver quanto que vai dar agora. Deve dar muito, pelo amor de Deus. Deu mais de um pack. Só força. Agora vamos deixar os minérios guardados. Que eu vou usar todos eles depois. Xuxu, beleza, meu parceiro. Hora de dormir. Vai, vamos lá terminar esse parque logo. Que tá demorando já. Meu Carnotaro tá sedento pra nascer. Eu tenho que terminar isso logo. Porque eu quero dar início no meu projeto. Dos dinossauros congelados nessa parte. Porque o trilho vai passar aqui. E vai cair direto na jaula do T-Rex. E pra quem viu o último vídeo sabe que eu perdi o meu T-Rex. Ele morreu, velho. Mas a gente consegue outro. Relaxa. Ó, tá ficando assim até então, gente. Eu tentei fazer uma parada um pouco mais pequena do que os outros que eu já fiz no parque. Porque o Ceratossauro, apesar dele ser enorme e gigante. Ele não vai ter companhia. Isso porque, vocês sabem. Se a gente colocar dois carnívoros na mesma jaula. Dá babau. Vai ficar um carnívoro só no final das contas. Porque eles brigam, né. Eles são meio que... Como eu posso dizer? Territoriais. Eles não querem a mesma raça. Ou dinossauros que meio que tiram o topo deles. E eles querem ser um rei da jaula. É uma coisa parecida com isso. Então, se eu colocar dois gigantossauros, um deles morre. Resumindo. Então, vai ter que ser só um. E até que a jaula tá ficando legal, rapaz. Ah, mexe. Eu vou só fazer o seguinte. Eu vou pegar um pouquinho mais desses fences aqui que a gente precisa. E eu vou faltar a redstone, né. Porque, ó. Igual eu mostrei pra vocês ontem. Sem redstone, a jaula, ela não fica... Ó, ativa. Ela não ativa. Agora, se eu vim aqui e colocar uma redstone na parte de baixo. Olha que legal. Fica toda ativa, fiote. Olha lá, olha lá. Oxi, funcionou pra tudo. Ah, mas aqui não funcionou. Pera aí, eu vou ter que colocar uma redstone em cada canto. Uma aqui também. E aí? Ó, já tá funcionando. Aqui já não funciona. Eu vou ter que colocar outra redstone aqui também. Ó, aqui já funciona. É, a gente tem que fazer esse esquema pro dinossauro não conseguir escapar. E também ficar feliz dentro da própria jaula dele. Agora, pra finalizar isso, eu vou ter que pegar água. Igual eu expliquei naquela hora, lembra? Os dinossauros do Reborn, eles precisam de água pra beber. Não é igual os do Fossem de Arqueólico, que só precisa do Fitter ali, o alimentador e já foi. Não, eles precisam de água, eles ficam com sede. Como eu já tenho água na minha mochila, eu só vou buscar um pouquinho mais daquelas fence. A gente volta e finaliza. Tudo estará pronto pra colocar o nosso giganotossauro pra nascer. Tá, agora eu vou fazer o alimentador que a gente vai precisar. Já até aproveitei e vim aqui. Eu espero de verdade que 48 dessas cercas funcione. Ainda bem que eu tô levando o vidro e também a glowstone, que dá pra iluminar o lugar de uma vez. Tá, eu só vou carregar um pouquinho, gente, a minha headpack, porque ela descarregou total, já zerou. Headpack carregada, agora vamos lá voltar pro parque. Aí, ó, já dá pra vocês terem uma pequena visão de como é que vai ficar essa belezura. E uma coisa, vai faltar redstone pra gente energizar esse canto aqui, ó. Ó lá, ó, não tá funcionando a cerca agora desse canto, também não tá funcionando. Pera aí, deixa eu ver se vai dar certo. Eu tenho que colocar o resto dessa cerca do lado, pra gente ver até onde vai levar energia. Sai, zubi, praga! Aí, coloquei as últimas e tá na hora da gente ver o final. Pou! Ó, até aqui, ó, aqui já pega, aqui também pega, a partida aqui já não pega. Eu vou precisar ter só mais um bloco de headstone, aí eu coloco nessa parte, sacou? E toda a parte desse parque vai funcionar. É, eu vou precisar de dois, na verdade, dois blocos de headstone. Mas ok, primeiro, vamos pegar aqui a nossa água, que a gente vai ter que colocar pro nosso dinossauro conseguir, né, acabar com a sede dele. Nessa parte aqui, prontinho. Agora, aqui atrás, eu posso colocar o alimentador dele, já vou até lotar aqui de algumas carnes pra ele. Se bem que isso aqui é pouco, eu vou ter que pegar mais depois. E a gente pode clicar pro nosso dinossauro já nascer. Mano, olha que bonitinho que ele é! Isso aqui é porque ele tá pequeno. Deixa eu pegar aqui o nosso livro e vamos ver. Olha lá, ó. Giganotossauro, ele tem zero dia de vida, porque ele acabou de nascer. Ele tá com a vida cheia, fome cheia, a felicidade dele tá cheia e ele tá de boa, ó. Ele tá dormindo, não precisa fazer nada. Resumindo, ele nasceu bem. O negócio agora é a gente melhorar a jaula dele com o tempo. Mas pra isso, ele tá de boa. Não precisa aumentar ainda não, só quando ele crescer. Eu só vou fazer o seguinte, ó. Aqui, eu acho que é um ótimo lugar pra ele pegar água pra beber. Pra ele, né, vir aqui beber uma gola d'água. Então, eu vou colocar água aqui pra ele. Creio eu que isso aqui vai dar certo. Mas por via das dúvidas, vamos colocar uma água aqui atrás também. Vai saber, né? Vamos tornar perto de um dinossauro pra saber quando ele quer beber água. E pronto, gente. Temos a nossa jaula do nosso... Como é que eu posso dizer? Do nosso Giganotossauro. Que, inclusive, é um dinossauro que o povo fala que ele vai ser um bosta, um vilão, nos próximos filmes. Eu tô ansioso pra saber disso daí. Agora eu vou dar uma iluminada, bem básica. E pronto. A nossa primeira jaula do Reborn Mord ficou pronta, cara. E o nosso Giganotossauro vai ficar feliz dessa forma. Eu acho que eu vou ter que colocar apenas uma árvore ali atrás depois. Mas por enquanto tá tranquilo. Eu vou aproveitar aqui. A gente terminou e ele já pode crescer. E vou fazendo um pouquinho mais dessas fences pra gente aumentar a jaula dele. E agora, oficialmente, podemos começar a dar início ao nosso projeto dos dinossauros congelados. Que vão ser feitos nessa parte. Na série DinoCraft.